Fala aí galerinha, beleza? Metric do 3, texas no vejo Bora lá pessoal Mais um episódio aí Bom, temos 7 estrelinhas Dá pra gente melhorar Nossas ferramentas Bom Eu podia melhorar Eita, travou a língua Dá uma melhorada aqui Pegar uma lavadura de pressão Mas Vamos melhorar a chave de catraca Aqui Pelo menos a gente já melhora tudo aí No primeiro nível Essa próxima sequência vai ser aqui Bora lá Até porque a gente não sabe se vai precisar Usar essa ferramenta hoje né Vamo pra nossa próxima estação Pessoal Nossa, parece ser grande Entendem A estação em si está ok Infelizmente A cidade fica na fronteira de duas regiões Dominada por torcedores de dois times diferentes Um dia Torcedores de ambas as equipes Tiveram uma reunião na estação E queriam dominar um ao outro Eles queriam fazer uma apresentação de artes marciais mista na pista Durante as brigas Eles entraram no lava rápido Que foi atingido por parte de explosivos Caramba mano E armas brancas O lava rápido deve ser consertado Pois sua falta afeta drasticamente a segurança dos passageiros Caramba Caramba mano Vamos lá Olha ai Repara a estação Repara o lava rápido de trem Que legal Abra a porta Leva o vagão para Nossa mano Vai ter muita coisa para a gente fazer pessoal Parece que a gente vai dirigir o trem mano Vamos ver pessoal Vai ter muito trabalho aqui Já vai deixando aquele like ai pessoal Compartilha a playlist E vamos nessa Tarde da noite Olha a estação ai Aparentemente como foi falado Está em boas Em boas condições Dá uma olhada aqui É Aqui a reforma vai ser mínima Só fazer uma limpeza O que é isso aqui velho O banheiro Como é que está o banheiro velho É Está sem luz E o banheiro vai dar trabalho hein A plataforma está em boas condições mesmo Vamos só Trocar um mínimo aqui Nossa mano É gigante cara Olha isso mano Tá vamos lá Vamos começar ai Com as missões principais né Vamos ver Repara o lava rápido de trem Durante uma briga Um grupo de hooligans destruiu alguns dos equipamentos de lavagem de trem Conserto usando as ferramentas certas Onde é isso mano? Ali ó Caramba mano é muito grande velho Vai dar trabalho pessoal vai dar trabalho Colocar aqui o Colocar aqui o O misto O misto Beleza Beleza Pera aí Se eu já bota logo um de reciclável Eu Vou botar aqui velho Vamos começar finalizando tudo por aqui velho Vamos deixar a estação por ultimo Beleza Beleza Não mano tem até faca velho Olha ai sangue Isso tudo foi da briga dos caras velho Olha ai isso mano Isso Isso briga de torcida né mano Os caras se faquearam ai Trocaram porrada e tudo mais mano Olha isso velho Bom vamos lá Cara isso aqui é muito grande velho Não da pra destruir né velho Isso aqui é muito grande pra eu jogar lá dentro velho Mas é reciclável Vou jogar aqui mesmo velho Deixa eu dar uma olhada Só pra ver quanto a gente vai ganhar aqui velho 120 Custa 200 pra limpar velho Tá vai Vamos jogar lá vai Vamos ver se a gente levanta um dinheirinho ai né cara Boi de noite ainda né cara Tá primeiro vamos cuidar da limpeza velho Repara o lava jato de trem Repara o lava jato de trem Cuidar primeiro da limpeza Nossa é gigante velho A briga rolou por aqui também Opa Opa Conserto o lava rápido primeiro Primeiro eu quero ver se tem coisa pra Pra recolher aqui Tá O que que da pra fazer aqui Vamos inaugurar a nossa chave de catraca Praca Pam 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 Esse aqui vai se tá quebrado também Foi Opa tem uns barris aqui Opa tem uns barris aqui Cara vai lotar logo velho Ai Ferro mano Vamos limpar logo aqui vai Pronto Não compensa velho Bota pra reciclar isso não Vou jogar logo aqui mesmo velho Compensa não pessoal Bom pessoal Se ficar esquisito ó Minha voz fica diferente E acaba a música de fundo É porque deu direitos autorais E eu tive que cortar beleza Eu tive problema aí Em alguns episódios Tem umas música aqui no game que tá dando direitos autorais Isso ai eu tenho que tirar velho Deixa eu até baixar aqui Musica Beleza Ta Abra a porta do lava rápido de trens Para ver se tudo funciona corretamente Leve o vagão para o lava rápido Abra a porta que legal mano Abra a porta que legal mano Abra a porta que legal mano Olha o trem aqui velho Olha o trem aqui velho Aproveitar velho Vamos dar logo uma geral aqui Aproveitar velho Pegar o aspirador Nossa agora é limpeza profissional né velho Não Não é o rolo cara O mop O escovão Limpar esse sangue aqui Pam 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 Essa estação vai dar trabalho pessoal Hum Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto